Hoje o nosso último vídeo da série da China e vamos mostrar as diferenças ou até semelhanças, por que não, de uma ceia de ano novo. Oi pessoal, sou a Luana. Bem-vindo a nossa última edição da série sobre a China em 2021 e o bom ano novo para todos. Hoje vou aproveitar para contar um pouco como funcionam as comemorações de fim de ano e o calendário que é diferente do usado no Brasil. Vou também apresentar o poder misterioso do Oriente, os signos do zodíaco chinês. Já aproveita também para explicar para todo mundo, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida de como funciona o calendário por aí, porque eu sei que o ano novo mesmo chinês não é por agora, é em janeiro ou fevereiro até, dependendo de como for. O atual calendário oficial da China é o calendário gregoriano, mas também usamos o calendário tradicional. Está vendo os caracteres pequenininhos embaixo dos dígitos? São os dias do calendário chinês que marca sobretudo os feriados tradicionais. O calendário tradicional chinês, apesar de levar o nome de calendário lunar, é de facto a combinação do calendário lunar e solar, que conta o tempo que a lua precisa para dar uma volta na Terra como um mês, e o tempo que a Terra necessita para dar uma volta no Sol como um ano. A característica principal deste calendário é que os dias do mês marcam as diversas fases da lua. Por exemplo, o primeiro dia do mês é justamente a data da lua nova e a lua cheia cai invariavelmente no... Bé, bé, bé. Invariavelmente, invari. E a lua cheia cai invariavelmente no meio do mês. Geralmente, o calendário lunar está um mês atrás do calendário gregoriano. Por exemplo, no dia 31 de dezembro, no calendário ocidental, é o dia 28 de novembro, no calendário chinês. E aí tem o lance dos animais também, né? Tem o ano do tigre, do boi, do macaco, e eu queria entender isso também. Os chineses usam os 12 animais do horóscopo chinês para representar os anos de nascimento das pessoas. Tenho o cachorro fora. Por isso, temos uma maneira interessante de perguntar a idade de uma pessoa. Ao invés de perguntar quantos anos tem, você pode perguntar indiretamente a que animal do zodíaco você pertence. Por exemplo, o meu signo é de cachorro, e então a pessoa vai saber logo, Ah, você nasceu em 1994. Luana, obrigado. Agora eu sei que eu sou coelho. É assim que faz coelho? É fazer... Não, né? Assim, não. Coelho é aqui. Eu acho coelho fofo. Ligeiro, rápido, sagaz. Gosto de uma cenourinha. Pá. Não sei como que é pra você aí que tá assistindo, mas pra mim, a preparação de ano novo é meio que fazer uma comidinha, pôr a cerveja pra gelar, o espumante também e balada. Nem roupa branca eu coloco. Não uso cueca nova, não pulo ondinha, não faço nada. Mas tem gente que faz, né? Dizem que tem o dourado, né? Também, pra trazer dinheiro. Botei no fundo amarelo pra chamar. De modo geral, pelo que eu saiba, aqui no Brasil não tem nenhuma preparação, assim, né? No máximo, você faz uma comida, compra roupa nova, põe a cerveja e o espumante pra gelar e comemora a virada. E pula as ondinhas. E também é um bom pretexto pra ir pra praia, viajar ou juntar os amigos e a família. Exatamente. A comemoração do ano novo chinês acontece entre janeiro e fevereiro, quando comparado ao calendário ocidental. E dura 15 dias. Bom, maravilhoso que o ano novo na China é tipo o carnaval daqui, né? Tem um mês inteiro. Tem o pré, o pós, o durante, a ressaca. Se aqui rolasse 15 dias de ano novo, não sei se a gente tem físico pra isso. Já basta o carnaval. Os rituais para o ano novo chinês começam já uma semana antes da véspera. É preciso fazer nesse período uma limpeza geral na casa. Comprar as mercadorias para a festa, pendurar as pinturas e os tísticos da primavera. Durante o feriado de ano novo, os chineses costumam visitar os parentes e amigos. Fazer visitas é um dos mais importantes programas durante a festa da primavera. Além de soltar bombinas e fogos de artifício, aciar pelas feiras em templo e assistir as danças de dragão e leão. Em relação à comida, tem algumas superstições, vai? Que é o lance de comer lentilha, pra que o ano que vai entrar seja muito farto. Não comer animais que ciscam pra trás, né? Ou andam pra trás, então não se come aves, por exemplo. Então, por isso as carnes de porco, como o pernil e até um bacalhau, um pescado, enfim. E aí tem o lance, né? Da tradição de tomar um espumante, abrir, enfim. Inclusive, temos um vídeo da nossa equipe maravilhosa experimentando diversos espumantes. Esse vídeo tá mara, então clica aí no card pra assistir. E aí tem o lance também de que algumas pessoas colocam ou semente de romã, ou semente de uva, ou uma folha de louro na carteira, pra trazer uma graninha extra, né? Que a gente precisa de vez em quando. E já aproveita e coloca aqui nos comentários qual é a sua tradição. Será que tem alguma diferente que eu não conheça? Muito provável, né? Antes de falar sobre o banquete da véspera, vou explicar um pouco sobre as comidas que são representativas para o fim de ano chinês. Jiaozi, ravioli chinês, comida indispensável para as pessoas no norte. Tradicionalmente comemos o jiaozi quando o sino toca à meia-noite, já que a pronúncia de jiaozi é parecida com jiaozi, que significa o momento da virada. As pessoas no sul, no entanto, consomem mais niancao, um tipo de pastel com arroz glutinoso. Já no último dia do feriado, a festa de Yuanxiao, todo o país come o Yuanxiao. Trata-se de um bolinho de arroz com recheio de frutas cegas, gergelim ou pasta de feijão. A forma redonda simboliza a reunião familiar. Esse é de recheio de gergelim? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e colocar nos comentários que vocês querem que essa série pela China continue. Se vocês colocarem muito, quem sabe a gente não faz. Bom, aqui eu tenho um mesão lindo, lindo, lindo com algumas comidas que a gente acredita ser o tradicional. E eu sei, gente, pode ser que aí na sua casa, na sua região, seja diferente e tá tudo certo. E queremos saber também, né? Sempre vivendo e aprendendo. Vamos começar pelas bebidas saúde. Um espumante, que aí vai do seu bolso e do seu gosto, né? E aqui a gente acabou fazendo uma sangria, que geralmente são aquelas bebidas, né? Com vinho, que você põe frutas e etc, que serve numa jarra. E é legal porque você consegue compartilhar e servir bastante gente. Então vamos começar com alguns acompanhamentos, né? Então salada, que é sempre bom, né, gente? Tem uma coisa fresca. Não sei se é a mania da galera de só comer comida pesada num calor de 50 graus, né? Então é bom dar uma equilibrada com folhas, frutas, pescados, né? Uma coisa mais leve. Tem também arroz com lentilha. Eu já vou me servir. Com essa cebolinha fritinha. Eu adoro. No Líbano a gente come bastante também. A gente chama de mjadra. A diferença é que é mais lentilha do que arroz. Quando a gente faz. E tem bastante especiaria, né? Então o arroz acaba ficando mais marronzinho. Mas eu adoro assim também. E esse arroz já entra na tradição, né? E por falar em tradição, uva passa. Meus amores, eu sou time, uva passa sim. E eu adoro uma salada de batata, um salpicão. Farofinha. Quanto mais coisa na farofa, melhor. Aqui tem bacon, azeitona, cenoura, ovo. Tudo que tem direito. E se você curte farofa, eu fiz uma belíssima. Uns dois anos atrás. Assistam. Aliás, assistam todas as temporadas de fim de ano. E pra você se inspirar aí na sua ceia. Frutas secas e castanhas. Eu adoro, gente. Com um bom libanês. É sucesso. Já coloco aqui pra comer tudo junto mesmo. Um tamasquinho e uma tâmara. Daí a parte das proteínas, né? Animais. Então tem o tender. Com cravinho espetado e tudo. Como manda a regra. Bacalhau. E eu adoro aqui com batata, azeitona. Batatinha com bastante azeite. E aí um pernilzaço. Dê preferência pra um pernil com osso. Que ajuda a manter a suculência da carne, tá? E não tem jeito, tá, gente? Pernil é uma carne magra. Por incrível que pareça. Então ela é um pouquinho mais seca mesmo, tá? Por isso que é bom na hora do preparo deixar ela úmida e regando. Assar com o tempo, né? Pra que aí essa carne cozinhe bem. Bom, agora eu vou mandar ver. Que eu tô com fome mesmo, real. Me conta, o que vocês comem aí na virada? Que eu tô arrasando. Chegou a hora de comer o meu banquete do fim do ano. Olá, eu sou do Nordeste da China. E o banquete que hoje vou mostrar pra vocês é composto de pratos típicos da Minaterra Natal. Começamos com as entradas. Tala Thier. Macarrão feito com amido de batata. Amendoim mergulhado no vinagre. No banquete, os chineses gostam de beber aguardante. Então é o prato ideal para acompanhar a bebida. Sendo o banquete mais abundante do ano, o jantar da virada inclui pratos mais diversificados. Frango cozido com vegetal cego. Fentiao. Um tipo de macarrão de amido. Conserva de couve chinês cozida com carne de canso. Tigres de couve é uma especialidade da Minaterra Natal. Olha, como a região é bem fria, não crescem verduras durante todo o inverno. Então as pessoas fazem conservas de couve e inventam mil e uma maneiras para cozinhá-la. Vamos provar. Ah, que saudades da Minaterra Natal. O peixe é indispensável no banquete. Porque em chinês a província do peixe é semelhante à prosperidade. Tiras de abóbora empanadas com gema de ovo salgado. Cua pão rau, carne suína, empanado, frita e com molho agridoce. É o meu favorito. Sobremesa que sempre dá briga. Não dá briga. Sobremesa não dá briga com ninguém, pô. E quando não tem pavê. Vocês têm o costume de comer pavê? Eu, pra mim, eu sou mais da rabanada. E frutas também, né? Gente, eu amo cereja. Quando eu morei no Líbano, eu tinha uns 4 anos, tinha muita cereja. E eu comi um monte. Nossa, boa, hein? Eu prefiro rabanada que pudim, então vou nela. Eu sei que vocês vão me julgar, mas a gente vai superar isso juntos. Com chantilly pra dar aquela umedecida. Canelinha. Adoro. Chegamos ao final de 2021. Muito obrigada por nos acompanhar este ano. E desejo a todos vocês muita felicidade e prosperidade do ano do tigre. Animal cheio de energia e força. Lu, foi muito legal poder conhecer mais sobre a cultura chinesa ao longo do ano. Eu agradeço imensamente. Ano que vem, se tudo der certo, a gente se vê de novo. Mas quem sabe, pessoalmente, também é isso. Feliz Ano Novo a todos, pra vocês todos aí que estão me vendo na China. Então é isso. Valeu e até o ano que vem. Cochina.